E a guerra se vence por batalhas, eu acho que ali a gente venceu a nossa primeira batalha, que é que vocês, eu acho que ali começou o nosso tricampeonato. Eu falei inclusive ali com os atletas, eu falei assim ó, essa demonstração de amor, eu na realidade conversei com o coordenador, com o Cícero, e eu falei com ele assim, cara se vira, tem que ter um pessoal aqui na frente, eu não quero que a mancha, o torcedor do Palmeiras em geral vá lá para o aeroporto e fique lá longe, para a gente dar tchau para eles não, falei assim com o Cícero, ele não se vira, o cara tem que estar aqui, a gente tem que passar na frente, porque eles fizeram a mesma coisa lá e estão fazendo um carnaval como se já tivesse ganhado, eu quero aqui também. E aqui, eu principalmente ali na frente, vendo ali, eu estou dando tchau para um, tchau para outro, eu já estou imaginando, eu já estou imaginando eu levantando o troféu, porque é aquilo, caramba, está todo mundo aqui, rapaz, eu estou imaginando, eu quero voltar, eu quero estar com todo mundo aqui comemorando, né, e aquilo ali traz a memória, né, o que dá esperança, porque quando a gente está lá no campo, quando a gente está entrando no campo, eu, por exemplo, quando eu chego no estádio, eu não sei se tem filmagem ou não, eu abaixo assim, tem um monte de torcedor, eu abaixo a minha cabeça e eu começo a chorar, né, e isso aconteceu comigo muito quando eu jogava na Turquia, quando eu chegava no estádio e vi aquele povo apaixonado e cara, eu chorava, a gente estava quietinho comigo e eu falei, e essa vez eu chorei, ali eu tive a certeza de que nós seremos campeões novamente, nós voltaríamos, né, com esse título. E só para a gente, o senhor Jorge vai fazer a última, só para esse gancho, e dentro do ônibus, qual que foi a reação dos demais atletas, Felipe, como é que foi lá? Todo mundo com o telefone na mão, né, porque a gente tem alguns garotos ali no clube que não tinha tido a possibilidade de jogar com o torcedor ainda, porque ele era novo para eles, né, então o pessoal, nem o treinador, exatamente, e outro, o treinador, ele está aprendendo o que é trabalhar no clube grande agora. É isso aí. O Abel está iniciando a carreira como treinador, antes de chegar no Palmeiras, ele trabalhou em clubes pequenos. O discurso dele, Felipe, quando começou os jogos com a torcida, ele ainda, um ou outro primeiro jogo assim, ele ainda foi um pouco arredio, mas depois ele mudou o discurso dele, porque ele entendeu a importância. Exatamente, ele entendeu que o que é torcedor Palmeiras e a diferença que faz. O cara ficou aqui, estava um ano aqui, né, oito meses, sei lá, e o cara não tinha jogado final, tinha jogado Libertadores, o cara não provou o que é torcida, né. Então, no ônibus assim, cara, os jogadores assim, tudo em pé, caramba. E eu vi, por quê? Porque a gente tem uns meninos hoje que os meninos estão muito para frente, né, os molequeados rirem, tudo, música, e, pô, tiraram a música, ficou todo mundo olhando assim, e falou, caramba, todo mundo absorveu o que vocês quiseram passar para a gente, entendeu, aquilo dali foi importante, principalmente para eles que ainda não tinham vivido aquele momento. Vamos jogar, Felipe. O nosso vice-presidente, o Barco já está aqui também, o Paulinho está chegando com a cucha no meio, que ainda está no agente. O cara está acabado aí, o cara está saltando em um nome de vocês, e, por isso, contem sempre, para terminar, eu quero que vocês, quero que vocês, tudo mais, mais importante, contem sempre com a minha lealdade, sempre com a minha lealdade. Ah, eu sou um homem de caráter, eu aprendi a amar o Paulinho, e eu quero que vocês sempre contem com a minha lealdade, jamais vou decepcionar cada um de vocês, talvez. O que te muda é só o loco! O que te muda é só o loco! Felipe, o que te muda é só o loco!